Muito boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, quem nos acompanha na plenária, nosso amigo, também sempre aqui junto conosco. Enfim, eu queria dizer a todos, iniciar a minha fala, tratando sobre a questão da regularização fundiária no município do Menal. Eu queria mostrar uma foto, nós estivemos ontem em Florianópolis, numa reunião onde eu estive com o diretor da regularização fundiária, o Cledonir, e, é claro, não estive a passeio, estive a trabalho, e lá nós pudemos aprender bastante a respeito da questão da regularização fundiária e dizer que eles vieram, inclusive aqui na cidade de Blumenau, apresentar um programa, que é o Reurbe SC, Reurbe Santa Catarina, eles fizeram esse encaminhamento, e aqui quero registrar também isso, de modo que a gente possa, a cidade de Blumenau, dar esse grande passo. O que significa isso, para que você possa entender? A regularização fundiária já é um problema geral no país, e a gente tem dados por parte do Ministério das Cidades que cerca de 50% dos imóveis, vereador Becker, não estão regularizados na parte urbana. É claro que isso, de um modo geral, é um dado do Brasil, e isso nos preocupa bastante, até porque isso significa que a gente tem várias pessoas que não têm os seus serviços básicos, seja água, saneamento, água, esgoto, saneamento, e, por um outro lado, também o município acaba também não arrecadando isso. Então, para que vocês entendam, nós temos aí a legislação que ela trata a respeito disso, foi uma legislação que ela foi proposta no final do ano passado, desculpem, em julho do ano passado, mas o decreto foi agora, no final desse ano, do ano passado, e ela passa a vigorar a partir desse ano, e nós já fizemos aqui, através do nosso bloco parlamentar, para a época, o encaminhamento de uma legislação que nós pudéssemos tratar a reúrbe, no município de Blumenau, e eu tenho certeza que, através tanto do então ex-prefeito Napoleão Bernardes, quanto da criação da Secretaria de Regulatização Fundiária, um dos seus objetivos era tirar do papel isso, e o meu amigo Fabene, também, que nos olha, obviamente, sabe a respeito do tema, para que a gente possa tirar do papel mais ações para a cidade de Blumenau. Fizemos o encaminhamento de uma legislação, ela foi, literalmente, transcrita, através de alguns estudos de alguns municípios, e aqui nós temos a possibilidade, inclusive, de alguns municípios que já estão trabalhando a respeito do tema. Concedo a parte? Concedo, com certeza, Vossa Excelência. Vereador Caminha, Vossa Excelência talvez não lembrou de mencionar, mas nós fomos buscar aquele projeto do desembargador, o lar legal, e, infelizmente, também não teve andamento. O que chega a uma conclusão muito simples. Cidades vizinhas chegam a entregar 900 escrituras por ano, vereador Becker. E os organismos do município aqui, muitas vezes, acabam parando o processo. Já está consolidado, já moram naquele lugar, já usam alguns benefícios, não tem mais o que fazer, tem que fazer a coisa andar. Infelizmente, a burocracia, muitas vezes, do nosso município, não só do nosso município, mas também do grande do Estado, acabam emperrando que esse andamento aconteça. Não tem mais o que fazer. Ou nós vamos passar a máquina e derrubar tudo que está irregular, mandar esse pessoal ir para algum lugar, ou nós vamos ter que começar a conceder, de alguma forma, legal, que já existem várias legislações, como Vossa Excelência mencionou, tenha também do desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que pode ser aplicada, mas, infelizmente, não consegue se dar um passo em função da burocracia que é colocada dentro da nossa cidade, do nosso Estado, ou, enfim, do nosso país. Nós temos que fazer isso andar de alguma forma. E essa casa é responsável também por isso. Obrigado. Obrigado, vereador. O concedor a parte também é o vereador Ito. Com autorização do orador, o vereador Ito. Presidente Almir Vieira, vereador Caminha, concordo com as colocações do Almir Vieira, mas temos uma grande dificuldade. Esse problema de troca de secretário, entre o secretário e o secretário, sai a estrutura, isso tem que parar. Eu acho que temos que deixar quem está no comando, se escolheu o secretário, deixa ele trabalhar. E tentar ajudar de alguma maneira o líder do governo. Nós temos lei, fizemos emendas na lei para tentar ajudar, para agilizar, mas, infelizmente, falta um pouquinho de estrutura também na secretaria do Rafael Yange. A gente sabe que falta estrutura para eles poderem trabalhar. E outra coisa também, vereador Amir, a decepção grande é que o povo está desacreditado. Veja bem aqui, tem uma denúncia em mãos aqui de uma engenheira que lesou 32 famílias nesse lotamento. 32 famílias ela lesou. Pergunto, vai alguém lá para tentar encaminhar para legalizar? O povo não vai mais querer fazer encaminhamento. 32 ela lesou, só que ela vai pagar por esse preço aqui. Então, essas coisas que a gente traz aqui na tribuna, muitas vezes ficam arrepiadas, tem que ficar arrepiado mesmo, quem está fazendo sacanagem tem que pagar. e pode ter certeza comigo, vai começar a pagar. Parabéns sobre o seu tema. Obrigado, vereador Ito, também inclui o seu discurso ao meu pronunciamento. E desse fato tem muitos no município, vereador Ito, e é essa que é a preocupação dessas pessoas. São pessoas que moram, como bem disse o vereador Almir, em áreas consolidadas. Nós temos aqui no município 16, eis, que são as zonas especiais, zonas de interesse especial. Ou seja, o município já demarcou essas áreas, já fez o encaminhamento de dizer que aquelas áreas estão em perfeitas condições para, o que precisa realmente, agora, vereador Almir, pelo que eu visualizei na minha ida em Florianópolis, é realmente interesse nosso como legislativo, interesse nosso também como, somos fiscalizadores do executivo, que a gente realmente tire isso do papel. E eu tenho plena certeza disso, porque quando conversei pessoalmente com o prefeito Mário, assim que assumiu a prefeitura de Blumenau, quando fizemos o encaminhamento da legislação, ele tem, sim, interesse de fazer isso, e óbvio que agora vão-se três para quatro meses que foi feito o encaminhamento da legislação, do anteprojeto, e eu tenho certeza disso, que a gente vai ter aí a possibilidade dessa regularização no que diz respeito à questão da Reurbi S, que é de interesse social. Para que vocês entendam, a Reurbi é uma forma prática, através da nova legislação, para tentar regularizar aquelas áreas que já estão consolidadas no município. E o Reurbi S, quando são as pessoas que elas são de baixa renda, você faz com que essas pessoas tenham a possibilidade de ter consigo a sua propriedade do imóvel, ou seja, o seu imóvel devidamente matriculado. Para que, posteriormente, óbvio, o município acabe ganhando com isso. Eu concedo a parte ao vereador Adriano. Com autorização do orador, vereador Adriano. Já está até estranhando, inclusive, o vereador, que a vossa excelência não tinha se manifestado ainda. É verdade. E, vereador Caminha, quero cumprimentá-lo. Eu acho que não tinha como não vir a parteá-lo, porque o assunto é de interesse da comunidade. O sr. tem trazido algumas sugestões, algumas ideias, tem falado sobre esse assunto também. Na última reunião nossa foi bastante frustrante da Frente Parlamentar de Regulação Fundiária e Habitação, sua assessoria esteve lhe representando, mas, infelizmente, nada de concreto. Em toda a vida, é reclamação, que agora, uma hora falta engenheiro, outra hora falta jurídico, outra hora falta fiscal, outra hora falta geólogo, outra hora não sei, enfim, está sempre faltando alguma coisa naquela secretaria. Quer dizer, criaram uma secretaria que não funciona, está lá nomeado já agora há bastante tempo, a gente até deu um tempo, porque saiu o Juliano, entrou o Rafael Yenzi, a gente deu um tempo para ele se acomodar na cadeira, mas, até o momento, nada, nada de concreto. O vereador Gilson também acho que saiu bastante frustrado daquela reunião, porque desculpas e mais desculpas, e nada de concreto para as ruas de placa amarela, nada de concreto para tocar o barco com relação às áreas ex e todas essas situações. Só desculpas, desculpas e mais desculpas. Estamos cansando já. Obrigado. Obrigado, vereador Adriano. Me concede mais quatro minutos pelos apartes, vereador. Foram três apartes. Quatro. O senhor já passou um minuto, vou dar mais três minutos para o nosso alimento. Obrigado. Obrigado. Tem que pedir mais para ganhar um pouquinho menos. Enfim, de verdade, vereador Adriano, existe sim como nós regularizarmos isso. E aí eu vou citar o exemplo do município de Criciúma e Tubarão. Aliás, Criciúma regularizou mais de 1.200 lotes através de uma licitação. um processo de licitação onde ele abriu a concorrência para pessoas que tivessem interesse, pagaram aproximadamente R$ 450 por lotes e ali existiram pessoas especializadas que fizeram a sua parte e regularizaram esses terrenos. E é esse que é o encaminhamento que a gente precisa fazer aqui nessa Casa Legislativa. Eu sei que eu já, é óbvio que não vou ser irresponsável de saber que o município talvez não tenha a sua contrapartida, que é a parte financeira, mas aí já faço também uma sugestão no que diz respeito a isso, até porque como atuei durante oito anos no Procon, entre aqui e o Procon de Blumenau com mais de 1.200.000 em caixa, quem sabe a gente possa utilizar do Fundo Municipal de Defesa do Direito Difuso, que é defesa, direito do consumidor, ter o direito à sua água, ter o direito à sua luz, ter o direito a ter realmente a sua caixa postal na frente da sua casa para você receber a correspondência, a sua conta de energia, enfim, com isso todo mundo ganha e é isso que a gente precisa tirar do papel. Eu, de verdade, verdadeira, aqui nessa Casa Legislativa, eu tenho me proposto a isso. Chegar, chega do ramo de falar, eu quero ter ação, a gente precisa tirar da parte de falação e fazer com que a gente execute as coisas. E aqui, em cima disso, a gente tem vários encaminhamentos. Está aí a proposta, quem sabe a gente possa, através do líder do governo, fazer esse encaminhamento conjunto, uma licitação, nós temos aí dinheiro do Fundo Municipal de Defesa de Direito Difuso, que ele pode, sim, dependendo de ajuste nosso aqui da Casa Legislativa, é um direito do consumidor ter a sua água, ter a sua luz e ter o seu terreno devidamente regularizado. E aí fica esse encaminhamento como sugestão para a Casa Legislativa, até porque a legislação também já entregamos isso para o Executivo e está em fase final. Quem ganha, repito, é o morador, mas o município também ganha, através do IPTU, através das transmissões de TBI e assim por diante. Por fim, nesse último minuto, eu queria apresentar aos nobres colegas, vou apresentar pela ordem, um anteprojeto, mais um anteprojeto que encaminha a Casa Legislativa ao Executivo, na verdade, para que a gente possa criar o Conselho do Distrito do Grande Garcia e o Fundo Municipal de Desenvolvimento do Distrito do Garcia. Nós temos um conselho e um fundo que ele é aplicado lá na Intendência da Vila Itopava e aqui, através desse conselho, eu tenho certeza plena e absoluta que nós teremos a possibilidade de fazer o uso do dinheiro e a aplicação desse dinheiro para com esses... Obrigado, vereador. Com a autorização do vereador Gilson, mais dois minutos, a vossa excelência. Obrigado. Obrigado, vereador Gilson, por retirar do seu tempo para esse tema, que é muito importante para a cidade de Blumenau. E queria aproveitar, já que o tempo agora é um pouco maior, e explicar com calma qual é a ideia desse projeto. Enquanto nós não tivermos um conselho, enquanto nós não tivermos um fundo na Intendência do Grande Garcia, infelizmente o Grande Garcia vai continuar mendigando junto à Prefeitura. A Prefeitura, o Grande Garcia tem agora, para a sua lei, agora, previsto, para o ano, o próximo ano, apenas 450 mil reais, enquanto que a Intendência da Vila Itopava, ela tem 4 milhões de previsão orçamentária. É claro que a gente está falando de dotação orçamentária. Quando falo de dotação orçamentária, não é o dinheiro que está aparecendo lá para a execução das obras. A gente tem a possibilidade de buscar fundo para isso. E aí, com a criação do fundo, e fiquei realmente bastante impressionado que não havia esse conselho, tanto o próprio conselho, assim como o próprio fundo municipal, dali da região, do próprio Grande Garcia, a gente vai ter a possibilidade não só através do dinheiro daqui da cidade de Blumenau, mas a gente tem a possibilidade de buscar através do governo federal, muito embora, infelizmente, nós não tenhamos eleito nenhum deputado federal para tentar trazer para cá, para a cidade, os nossos anseios, mas, dessa forma, a gente faz com que a Intendência do Garcia é que, com bastante responsabilidade, eu fiz a emenda número 16, onde a gente propõe a dotação de 2 milhões de reais para a Intendência do Grande Garcia, e a gente retira da onde? Da Secretaria Municipal de Conservação e Manutenção Urbana. Então, ninguém está criando absolutamente nada. A gente está tirando da Secretaria que faz a execução do serviço para mandar para a Intendência do Garcia, por quê? A gente não pode mais, a Intendência do Garcia, a região sul, não pode mais ficar mendigando o maquinário, enquanto a Intendência da Vila Topava tem todos os maquinários e ela consegue executar por conta própria. As intendências e as descentralizações são feitas, e eu sou extremamente favorável a elas, para que ele ajude a administração pública, para que não tenha que sair lá da Intendência do Garcia, vir até o município, solicitar a maquinário para sair daqui e para voltar até lá. Então, de verdade, muita coisa a gente precisa melhorar no município de Blumenau e eu tenho certeza que a região sul sofre e sofre muito com isso. Agradeço ao vereador Gilson pelos dois minutos concedidos e agradeço ao presidente por ir essa tarde de hoje. Obrigado. Obrigado. Obrigado.